O marginal, 18 anos de idade, conta em detalhes por que tentou matar um rapaz a facadas ontem à noite no entorno, bicho sem noção, ele foi preso aí, com a arma do crime ainda confessa que fuma maconha desde 9 anos de idade, a reportagem completa você vai ver agora com o Wagner Relâmpago e aquele malacabado do tupi de Aguiar na tela. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos, policiais militares do GPT patrulhavam a BR-070 aqui por volta das 3 horas da manhã, os policiais estavam aqui quando viram um veículo que veio daquela direção em altíssima velocidade, os policiais estranharam essa situação e resolveram acompanhar esse carro, os policiais acompanharam o veículo e o veículo foi em direção ao hospital Bom Jesus. Os policiais militares conseguiram alcançar o veículo, o pai que era condutor do carro, o senhor que era condutor do carro, informou que seu filho tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. A vítima informou aos policiais que um amigo dele o teria chamado para ir a uma festa. Ele estava indo para essa festa quando foi esfaqueado por esse elemento. Os elementos o deixaram no meio da rua e foram embora. O menor também, a vítima, forneceu aos policiais a identificação dessas pessoas que tinham cometido o crime. Ele disse que os mesmos teriam tentado contra a vida dele em razão de acharem que ele estava denunciando esses elementos que já eram comuns em práticas delituosas. Cometiam crimes aqui na região de Aguas Lindas. Os policiais do GPT, munidos dessa informação, foram até a residência e conseguiram capturar um dos elementos, o tal do avatar. Ele falou o seguinte, eu fiquei sabendo de algumas informações, que ele estava passando informações minhas por uma pessoa que quer me matar, entendeu? Tipo, falando onde eu estava, no momento que eu estava, né? Aí eu fui, roubei um carro, doidão de cocaína. Você é usuário? Eu sou, sim. Você usa muito? De cocaína e maconha. Cocaína e maconha? Cocaína e maconha. Nós chamamos ele para ir matar um cara. Chamar ele para matar um cara? Sim, falando assim, vamos matar um cara, ele falou, vamos. Ele é da correria? É, quer ser da correria, mas não é, não. É só comédia? É comédia, é comédia. Aí ele foi no cor, aí nós pedimos para ele chamar a vítima lá, que é a suposta vítima, que na verdade a vítima era ele, né? E na hora que ele foi chamar a vítima, a gente começou a dar uma sacada nele. Deu quantos mais ou menos? Eu dei quase. E o seu parceiro? Não sei. E aí vocês deixaram ele lá no meio da rua? Ele saiu correndo, a gente deixou ele sair correndo. Vocês ainda deixaram ele correr? Deixamos ele vivo ainda. Mas você sabia que ele estava vivo? Não sabe, a gente viu, ele saiu correndo, vivo, pulou na seca, a gente viu que ele ia sobreviver. E ele falou o que quando vocês começaram a dar as facadas? Ah, vocês, vocês não suspeitavam de vocês, não, que isso, Jorge, que isso, Jorge, faz isso não, Matheus, faz isso não, ficou só assim. E toma-lhe facada? E toma-lhe facada. E ele gritando e vocês esfaqueando? Qual a porra? Tipo isso. Eu estava bem cheirado mesmo, sabe? Estava cheirando escama desde cedo, cheirei uns 8 gramas de escama. Caramba! Está bem, o organismo está aguentando. Se sou eu morro. Rapaz! Se eu só de ver eu já passo mal. É, eu quero distância para todo mundo. Já foi preso? Já, tem dois meses que eu saí. Foi preso em que? Em uma receptação de carro. Ficou quanto tempo no Aranha? Quatro meses. Ficou aqui água linda ou lá no aranha? Tem água linda nesse cadeia safada. Você entrou na vida da droga por quê? Cara, se eu te contar, você não acredita. Eu desde criança, eu vendo meu pai injetando cocaína na veia, ele injetava. Eu ficava doidão com faca na mão lá, gritando, vendo coisa, dando tipo alto, fazendo coisa. E eu me xingava muito, brigava muito, me espancava, morava só eu e ele. E eu fui me revoltando. Eu com 9 anos de idade comecei a fumar maconha. Dá 9 anos. Com 9 anos de idade, pegando as pontas dele, entendeu? Pegando as pontas dele e fumando. Aí eu comecei a fumar maconha, aí comecei a me envolver, mudei para a Ceilândia, comecei a roubar carro, comecei a me envolver, aí vim para cá e acabei nessa merda que eu sou hoje. Seu pai está vivo, hein? Está vivo. Meu pai mora em Lusínea. Mas está doidão ainda ou parou? Saiu do... Não, ele hoje em dia, graças a Deus, não usa nenhum tipo de droga. Está na boa. Está na igreja, graças a Deus. Legal, e você não segue nesse caminho por quê? Porque eu sou o... Porque eu estava nesse caminho. Fiquei 4 meses totalmente sóbrio de todas as drogas e fui me entrar. Aí foi besta. Fui voltar de Saíl de Lusínea para vir para cá. Só para se estrepar. Olha onde é que eu vim parar. Preso. Preso. É, espero que você aprenda aí e saia dessa. Passar um recado aí para a galera aí que o crime não compensa não para... Porque é só porcaria, o cara só se acaba, só se acaba e não vai a lugar nenhum. Ô galerinha, quem me conhece aí e está ligado, eu não tenho nada a ver se alguém consegue alguma coisa roubando. Consegue a cadeia. DF Alerta, notícia na velocidade certa.